Adrezito pro gameplay, só vamos Ah, eu jogo aqui, eu vou jogar Eu ia apontar pra cá Puts Puts, pera, eu fui puxar o vendedor ali Tá calor, tá calor não? Olha o leozinho que tá 5 graus do céu, eu moro no Rio Grande do Sul Que moro no Rio Grande do Sul é viagem Bora o vídeo então Eu vou jogar essa merda aqui em live, me segue lá na Twitch Como é minha Twitch? Leozinho, Twitch, Leozinho É Leozinho react também, mano Eu sei bem, acho que aí veio meu cérebro, desliga E bora aqui O André tem Vocês vão ligar que o André tem uma playlist só desse vídeo, né? Mas eu não queria tomar spoiler não Mas, qualquer coisa eu foda-se Bora pro vídeo, se der bom, eu trago mais Se não der bom, eu não trago mais É assim mesmo É assim mesmo que eu tenho que pensar Esse jogo aqui O Totali Accurate Battle Simulator Ou TABs pros mais chegados É um jogo que fez muito sucesso no YouTube Apareceu em muitos canais Galera pegava e fazia várias batalhas esdrúxulas Tipo, esdrúxula é um bom adjetivo mesmo Tipo, a mil mam... Onde é? Onde é? Onde é? Onde é que bota o Kid Bengala? Onde é que bota a Tigre Zovip para lutar aqui? Sem falar que dá para criar skin, dá para... Onde é? Onde é? Tem que botar em workshop, é? Não sei Mamuts contra 300 bilhões de leões Eu nem sei se tem leão no jogo Mas poderia ser um bagulho assim Mamuts eu sei que tem Então a galera entra aqui no sandbox E fica fazendo essas batalhas zoadas Que nem eu fiz num vídeo lá no meu canal principal Não sei, não vi Que eu fiz as batalhas do século Não vi A batalha das termópilas Dos 300 de Esparta contra os persas Da hora, mano Cadê? Deixa o link para mim nesse vídeo aí Para mim Bota aí logo Eu não estou dizendo Só que o que pouca gente sabe E a galera esquece de falar É que esse jogo tem uma campanha Enorme Aí, ó Eu vou jogar a campanha Velho, tem muito leve A introdução, aventura, desafio, dinastia, reinensers Sei lá Renascimento? Deve ser renascimento Pirata e medinho Que é Spook Que os criadores desse jogo criaram E é isso que eu vou jogar agora Vamos aí fazer essa campanha Essa desgraça Aqui a introdução É tipo um tutorial Para aprender a fazer o jogo Eu já fiz até aqui mais ou menos Quando eu joguei da outra vez Mas, mano Que se foda Vamos jogar desde o começo Eu acho que eu vou fazer um por vídeo Ou um a cada dois vídeos desses Ah, vamos jogar aí Até quando deixei o saco Vamos começar na introdução Clavas A gente começa aqui na Idade das Pedras Não era clube não Ali é rápido Então vai funcionar mais ou menos Da seguinte forma Na hora Começa na Idade das Pedras Tem dois lados O lado inimigo E o lado aliado Não, muito obrigado André Eu não tinha entendido isso ainda Sou eu Eu sou o vermelhinho no caso Eu tenho 600 de grana E eu posso botar aqui os carinha Mas gasta grana, né Então o que eu vou fazer É botar um monte de Ah, primeiro é fazer muito fácil Mas você já tem dinheiro Para botar mais de homem de pau Homem com pau Que o outro Que tem Olha lá Tem 3, 6 homens de pau E aqui já tem 8 homens de pau É isso mesmo? 2, 4, 6, 8 É E dá start Vamos aí nessa linda batalha Cadê? Não dava pra ser um deles? É bom esse jogo ficar na maior tensão Para ver o que vai acontecer Não dava pra ser um deles? Ou quando André jogou Não tem ainda Primeiro PC 2019 Tu colocou os carinhas certos ou não Mano, meus carinhas humilharam Mas também, né Eu já sabia que ia se acontecer Porque é o primeiro level do jogo Se eu perdesse Mano Os meus amigos estão se batendo Se eu perdesse no primeiro level do jogo Ia ser bem triste Será que eu consigo entrar no chão? Não, não consigo não Tab continua Beleza Agora é lança contra o que? Spears Olha, eu tenho tudo isso aqui Para escolher Spears é lança também, mano Tem esses 3 para escolher Lança contra o que? Spears é lança também Eu posso escolher os carinhas de clava Protetor Ou o lançador de lança mesmo, né Só que acho que Ele lança a lança Que engraçado Porque se eu colocar os lançadores de lança Caralho, lançador de lança Nem faz sentido Os jogadores de lança Piorou, velho Os proporcionadores de lança Vai ficar menos que os dos caras Os jogadores de lança Então tem que ter uma estratégia boa Então eu vou colocar aqui, ó Tipo Esses caras de escudo aqui Não vai dar bom não, hein E atrás eu coloco um monte de cara de clava Ih, vai dar bom não, hein Mano, eu acho que vai dar errado isso Mas vamos ver o que acontece Veja no que deu Olha lá Ixi, já foi pro caralho aqui Vai, mano Ué, os caras desistiram Os caras da lança Deu bom, deu bom Ih, acho que eu vou ganhar, hein Deu bom, deu bom Levantem, batalhem Ó, os lá de cima estão mandando bem Eita porra Já ganhei Não tem como perder disso não, velho Eu acho que os caras da lança Eles têm um certo range Ou eles demoram muito pra carregar Eu não entendi qual que é o esquema Não, mano Então agora é uma tropa Sticks and Bones Cadê meu copinho de água, mano? Pauz e osso Vou ter que pegar meu copinho de água Eu tô ficando com a garganta seca Tá certo Foi mal a ASMR Mas eu precisava disso ASMR Mano, ASMR Fala ASMR na moralzinha, por favor Eu já estou atualizado Que significa estar de garganta bem hidratada E agora, mano, os caras Tá moé, tá moé, tá moé Tem esse stoner Que não é um maconheiro, no caso Apesar da gíria se aplicar pra isso Não sei, não fui maconheiro Não conheço não André, André André, André É um cara que joga uma pedra E dá dano em área, né? Todo mundo que ele pegar essa pedra Vai pro cacete Então, eu acho que eu vou ter que brincar E o cara tem xamã ainda Bone Mage Que eu não sei o que que faz Eu vou ter que brincar Com carinhas de escudo O xamã é a pelão, hein? Fala pra tu Fala pra tu que O xamã é a pelão Os spirit throwers aqui atrás Já deu bosta Menos spirit throwers Porque eles são meio bosta, né? E os clubbers tudo aqui, ó Eles têm que jogar no xamã Não Ah, eu tô travando Por causa do número de gente Ah, tem número? Não, não, não Pode colocar quantos quiser Vamos aí Vamos ver se dá certo Olha o xamã Ah, eu não podia deixar Ó, o xamã arrematar Todo mundo tá naquele mói ali, ó Tudo junto Essa é o negócio Nossa, velho Olha o xamã Acho que esse é o negócio Dessa fase Que os cara tem Muito bicho Que dá ataque em área E o jogo tá querendo me dizer Pertei esses bichos do ataque em área Mas é só o xamã É, mas perdeu já Deixa tudo junto Toma Joga a lança aí, pô Boa, boa O cara vai ganhar Ih, errou Nossa, errou E pegou no meu próprio carinha Ixi Ah, pô, os caras jogando pedra Não vai ter jeito não Ou vai Os caras são muito ruins, mano Agora é o cooldown dos caras da pedra Contra o cooldown dos caras da lança Fudeu Ai, acertou na cabecinha Tá bom Essa estratégia não deu lá tão certo Eu vou fazer pequenas unidades aqui, ó Três unidades Daí os caras vão ficar perdidinho Só que também eles têm seis, oito caras de clava, né? Qual a chance que eu vou ganhar disso? É, eu acho que ficou uma merda É o xamã, mano Eu tenho seis, o cara tem oito Ele tem que matar o xamã primeiro Tá, já comecei tomando no si tranquilo aqui Os caras da lança deviam fazer alguma coisa, né? Até que eles são bons Eles fazem, mano Esse cara da clava pegou um escudo, velho Caralho, não vai fazer isso? Eu consigo pegar uma unidade Cara, o cara bugou O cara bugou Aí, ó Eu não sabia disso nesse jogo Aí, ó Aí, ele que sai controlar É isso que eu quero ver Quando sai que o jogo não dá pra pegar, não Minha idade eu consigo matar os caras Tá, eu tô bem ruim nisso, hein? Vocês já viram que vai ser sofrível essa série O que se eu fizer isso aqui, ó? Os caras de escudo são meio ruins Isso, 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 isso Vamos aí, vamos ver o que dá Porque tem vários focos, assim, de... Nó, velho Eu acho que foi uma boa estratégia Ah, não foi, não Vai dar bom, vai dar bom Vai? Então, você tenta fazer um monte de traquinagem no jogo Deixar cheio de carinhas diferenciadas Mas chega lá e o mendigo com uma clava na mão é o melhor cara O maluco com um pedaço de pau vai lá e destrói tudo Deixa o meu e quebrado, mano Tudo que os caras treinaram pra ter, eles vão e destroem Botou um de pedra, vamos dar pedra Então, agora eu vou ter que usar o stunner Vamos dar pedra Essa é a realidade Não, ah, é o bone mage, o bone mage Vou ter que trabalhar nisso Só que o certo seria destruir isso aqui antes Eu vou colocar aqui Quatro stoners pra jogar Tá, pô E vou colocar uns clubbers aqui na frente pra... Ah, eu espero que eles não atrapalhem Que, tipo, os stoners não joguem a pedra na cabeça deles Se bem que eu acho que é isso que vai acontecer Então eu vou colocar eles aqui atrás, assim, ó Só pra chegar e matar o resto que sobrar Pode dar gol? Vamos! Não tem como dar errado essa estratégia Tem não, confio, confio Olha lá Nossa, velho Mas eu acho que os caras não morreram O stunner meio já é quebrado, mano Ele morreu só com a lapar Ganhei já É nóis, velho Eu sou muito pró nesse jogo Ah, vai cagar a primeira fase Primeira fase, André Tá falando de quê? Ah, batalha na ponte Essa é a verdadeira batalha das termófilas Que eu mostrei no vídeo que eu vi sobre isso aqui no outro canal Então os caras tem o quê? Ah, eles já são farmers aqui É uns carapé, uns pedestres e uns caras de garfo Uns garfestres Daí a gente vai colocar aqui, então, ó Escudo de um lado Stoner, stoner Que vai já matar essa primeira leva, né? Vai? Porque eu coloquei esses escudos do lado Daí eu já também não sei explicar Ah, tem um farmer Um mago aqui E aqui Um monte de cara que vai ficar jogando lança Não deu um monte Deu só três Será? Acho que foi uma merda essa estratégia Sente-se sincero Mano, os caras tem que jogar a pedra aí Pelo jeito eles não morrem É porque ele bota o cara do xamã na frente, mano Nenhuma, não Joga a pedra, maluco Porra Não, não, não Foi vacilo Foi vacilo meu Eu devia controlar o cara É verdade Não, não, não Porque eu peguei esse Nossa, olha o cooldown disso Olha o da hora É muito grande Acho que agora vai dar Já vem pra cá Eu vou ganhar sozinho com isso Vai sim Ele joga reto Eu não sabia como é que era Ah, beleza Morreu Morreu Não morri Mas, cara, tô chegando perto Se eu pegar esse cara aqui Ele não é mais bolado O Bunny Mage Sai, sai, sai Para de me travar, velho Ô Tá grudando tudo Aqui, ó Aí, ó Nossa Ô, que da hora, velho Eu não sabia que tinha isso no jogo Tô feliz que tem esse negócio Que pode usar os carinhas Dá pra ganhar sozinho Tranquilamente Aí, ó Ganhou Se não fosse eu ajudando Não tinha dado certo Agora temos o quê? Que porra que é essa? Não sei, não É um marshmallow gigante? É uma pilha de palha Mano, hoje eu tô cheio dos trava-língua, hein Pilha de palha, pilha de palha E daí tem esses caras que jogam a poção Que meio que estoura E aí eu não posso usar nem o fazendeiro É o homem das cavernas contra os fazendeiros E esses caras, acho que eles têm uma boa armadura Então, o que eu vou ter que fazer pra ganhar deles? Será que lança não afeta eles? Bom Mano, tá ligado que o Bunny Mage O Bunny Mage é muito apelão Mano, dá pra pegar um monte de cara de escuro E ficar só spamando com o Bunny Mage Como tem esses caras que tem dano em área Eu vou ter que quebrar essa linha de defesa Daí eu vou colocar Mano, os defensores eu não sei porque eu coloco E esse cara aqui? E eu posso botar mamute, velho Eu podia botar só o mamute Será que esses caras ganham do mamute? Ganham nada Vamos ver Paciência Vai mamute Vai Olha Cara, ele destruiu, velho Nossa, o mamute é idiota Já matou aqui Pisou em tudo E ele vai cair Eu consigo controlar o mamute? Consegue Eu consigo Só que eu não consigo ver nada Pei Ganhei Só de mamute Mano, é pior que eu tinha o dinheiro certinho pra fazer o mamute Eu acho que eu ganho de mamute de novo Foda-se Vai ser o jogo inteiro Só o mamute contra o carinha E eu não vou nem mexer agora Pode vir na formação que quiser, velho Vocês não matam o mamute, não Mata, não Ó, mamute Nossa, ele vai passando reto como se nada estivesse acontecendo Ó, mamute Que bicho idiota, velho E ainda sobrou grana E esses caras aqui, eles são os fazendeiros que Ah, tem nego de poção E tem nego escondido aí dentro do mato Foda-se, mamute Mamute E uma comitiva de lanceiros aqui, ó E um aqui, só pra zoar Veja... Eita, tinha um monte de cara escondido Vai, mamute É, eu acho que agora o mamute não vai ter jeito não Porque os caras tão jogando coisa nele Que isso, os caras mudam pro meu... Não, não, não mudam não Eles só tão confusos Ela acha que o mamute tá dando conta Vixe... Ó, mamute Ele tá morrendo, morreu Morreu Não, o mamute morreu É, deu ruim Mas esses meus bichinhos tão vivos Eles só tão meio drogados aí Mas tão vivos Mas deu ruim já Eles tão completamente drogados, é Não vai ter jeito não Acho que o mamute não é uma boa pedida pra essa Eu não posso deixar muita gente junto Porque tem esse cara aí do... Esses caras... Mê, tem um maluco que dorma chado, filho Eles são muito quebrados Cara aí que joga poçãozinha, né Então vai ter o quê? Vão ser três comitivas Não, vão ser duas comitivas E daí vai ter clover pra caralho Comitiva meu peru Protector eu não quero Vai ter spear trower aqui e aqui E vamos nessa Homem das cavernas Não, acho que eu tinha que usar mamute Não vai ter como Olha Porra, porque esse maluco aí do... Ele atira de muito longe E pega em muito espaço Aí que tá Esse cara da foice é muito bom Olha o tamanho dele Vai, mano Olha, matou o cara da foice É nóis Tá, matou o cara da foice lá embaixo Só que, né Aí em cima tá difícil É só ele colocar o cara do machado Nossa, pegou no joelinho Não foi uma boa estratégia Colocou o do machado Ai, eu tenho montado já Tem que voltar com o mamute Ele era mais reliable Essa eu quero ver Defendam dessa, seus otários Tá, boa Ih, eu vou pegar o mamute E vou direto lá atrás Que se foda, maluco O mamute não tá nem aí Vou matar os negros da porção Ah, agora ganha É, agora morreu o mamute Morreu ou ele tá bêbado? Eu acho que ele só tá bêbado Tá bêbado E já chegou os homens na caverna Pra dar cavada Ah, mas já ganhou, né Se eu pegar esse cara É difícil controlar ele Porra E atingiu com tudo, mano Isso foi vacilo Vamos aí Errou, mano Não, morri Tu errou, caralho Não sei por que eu falo morrer Que o sol tá guinando o Moura Morri Morri Mano, caralho Sério que eu vou ficar travado nisso? Foi lá a melhor estratégia Do mamute até agora Eu tenho que pegar alguém Que atravesse tudo E mate esses três carinhas Porque eles que são o problema Se eu fizer isso Botar um monte de Spear Trower Aqui, ó Espalhado Não dá bom, não Acho que eles são bons Mano, são nada Essas peças é cego Opa Tá morrendo geral já Mano, a galera Embaixo errando pra caralho Não tem lança suficiente Não, acho que tá dando Parece Mais ou menos Tá dando Mano, esses caras tem um dano em área Que arrebenta, né Deles não acertam também É difícil Oh, acho que vai dar, hein Acho que essa foi a mais promissora Até agora É verdade No máximo se eu... Aí, ó Matou o Grandão Eu vou tirar um Pra ficar de santo aqui atrás Tem que acertar aquele cara Ele joga onde eu mirar? Não É nóis, rapaz Puta que pariu Eu gosto desses lanceiros É gostoso de ver eles acertarem É, né Eu lembro Quando começou Esse da lança é ruim Que só a desgraça Eu lembro Eu lembro Agora é o quê? Uns cara medieval de espada Mas eu habilitei os fazendeiros Que eu vou colocar aqui na frente São vários caras de espada É, eu vou colocar os negros da poção, né Eles estão tudo juntos Ah, eles têm Isso aqui Will Barrel O que que é? Acho que é uns caras que andam reto e explode Vamos ver É, não explode não Eita, porra Morreu Nossa, velho Não entendi não Boris Boris Casoy Ó, os caras já estão tudo bêbados Meu Deus Joga mais poção, velho As piadas do André Enquanto eles estiverem poçonizados Tá tranquilo Mas só falta os caras acertarem os próprios amigos Mas eu acho que não É, não deu não Nossa, os caras estão se jogando, velho Olha Tchau Eu acho que eu ainda ganho Será? Não, eu não vou ganhar não Perdi Tá, eu vou ter um cara de poção E tem que ter alguém pra batalhar Vou colocar um monte desses Não tem ninguém que joga coisa? E um monte de farmer pra batalhar Tá, porra É nóis Vai, vai, vai Joga essa poção Boa, ele joga duas poções Rebenta, rebenta É que mesmo com a poção Os caras conseguem batalhar um pouco Parece Aham Mas eu vou ganhar Mas eu acho que é meio lésio É nóis É nóis Vai gente, só falta um cara Tá, porra Boa, 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 boa Agora os caras tem arqueiros e bardos O que faz o bardo? Ele canta Mas eu não tenho ninguém que atira de longe Esse é um problema grande Esses caras vão defender das flechas Eu acho que eles são meio que feitos pra isso Eles não devem tomar tanto dano de flecha É verdade, mano Vai ser a mesma estratégia da outra, será? Onde a gente já traz que é pra ir e zoar? Vai, vamos ver o que que dá Tomaram, ó Já seguraram um monte de flecha aí Mas aguentam Os bardos, acho que eles aumentam o poder dos arqueiros, se eu não me engano Mas eu acho que eu vou ganhar Se eu não me engano, tu nem sabe Nem sabe Boa, boa, boa Se eu não me engano O cara nem sabia Tem como os caras ganhar não Tem não Olha, os bardos tão se jogando, velho Fudeu Os caras tão morrendo de medo Eles não, mas eles correm Socorro A melodia do homem que se joga do penhasco Uf, caiu na água Ele ainda boia na água Os meus tão indo atrás pra pegar, não quer deixar barato Agora eles tem soldados e uma catapulta Tem um jeito extremamente fácil de ganhar disso Como é? Vou espalhar um milhão de soldados Nos lugares mais inusitados Como diria o Lucas Neto Tipo a banheira de Nutella Esse cara vai ficar preso, tô sentindo E é isso Mano, sabe o que é o pior? A galera sempre fala Virou meme em banheira Mas eu nunca vi o vídeo Se a gente quiser chegar a ver esse vídeo já Tipo, você pegar do começo até o final Assistei, eu nunca vi, mano Bora começar Catapulta vai soltar Beleza, atropelou É, mas vai juntar ali pra bater no meio Mas e o resto, meu amigo? Quanto tempo demora essa catapulta pra carregar? Eu vou até pegar esse aqui, ó Esse aqui vai ser o Rogue One Ele vai sair de lado aqui pra... Não vai nada, galera Vai matar primeiro Galera vai matar primeiro Ah, ganhou já Ganhei Easy Easy, peasy, lemon squeezy Esse vai ser fácil Os caras tem Que lemon squeezy, louco Não vai ser tão fácil Tem vários soldados Falar pra tu que o rei é o cão, hein É padre isso Acho que cura Pode ser, né? Deve ser um padre que cura Então o que eu quero fazer é deixar o rei bêbado Vai ser um Clash de Titãs aí Acho que eles não tem nada que ataque de longe Então eu tenho que ter uma boa linha de frente Pra dar um Overwhelm Essa linha de frente vai ser essa aqui, ó Tem que ter uma linha de costas Que vai chegar depois Caras de poção pra ficar embebedando esse rei E uns bichos pra dar dano Senão não vai ter como Que são esses Scarecrow Ah, já tem um Scarecrow já pra botar, ó O Scarecrow ali, ó Pro aqui Não, do Corvo É que eu boto mais bicho Vamos ver Eu acho que vai dar certo Será? Eu entendo se isso tá curando Tá Ou tá deixando mais bolado o rei Curando Eu espero que esteja curando, só Ó, o rei já caiu Tá bebaço Ah, acho que vai ser de boa Se esse Scarecrow pegar O rei apelão, mano É forte pra porra Ih, a galera tá rilando nele Dos caras começam a juntar em volta dele Ele começa a girar a espada Uê, não era pra ter morrido, não Vai, vamos ver Esse aqui Tem que matar esses bichinhos de trás Tem mesmo Alguém tem que fazer a boa Errou Nossa, que horror Mata Uê, matou Caralho, não matou ninguém Morreu, só tem ele agora Agora se joga e aí, joga Tá, o rei tá no chão, mano É só coisa aí Nossa, ele é muito forte Vai, você Não vire em mim, não Ei, tá aí Nossa, errei Nossa, errei Como é que eu errei isso? O cara não acerta o Né? Deixa o moleque jogar mesmo, porra. O André é muito ruim, mano. Pega. Aê! É nóis. Na cabeça, olha lá. Enfimou na cabeça. O André é muito ruim, né? Puta que pariu. Acabou. Matei o rei com o cara do garfo. Boa, moleque, son. Continua. É pra me contar... Mas é isso. Ah, mano. Se inscreva e deixe like. Eu vou gravar, boy. Tá bem, André. Não me dê repoli, não. Não me dê repoli pra caralho, né? Assiste a série do site sobre. Puta que pariu, mas acabou.